A região de Cajazeiras foi destaque no outro final de semana, com a vinda do ministro da Integração Nacional Gilberto Oc, que veio fiscalizar pessoalmente as obras de transposição das águas do Rio São Francisco no Eixo Norte, aqui em São José de Piranhas. Acompanhado de várias lideranças locais e regionais, o ministro garantiu que será construído um canal ligando a barragem de Caissara até a barragem de Buqueirão, nosso engenheiro Abos. Na pergunta se realmente iria sair do papel à obra, o início foi em fato e garantiu. A obra demorará por volta de mais 16, 17 meses e o mais tardar o início do ano de 2017 estará concluída. Concluindo essa obra, muitas pessoas se perguntam, será que vai ser a redenção do povo sertanejo, a água do São Francisco, aqui na nossa região? Posso lhe dizer com todas as letras que será, mas para que isso aconteça, algumas coisas têm que ser feitas urgentemente. E isso vai envolver a cidade de Cajazeiras, vai envolver a cidade de São José de Piranhas, vai envolver principalmente as nossas lideranças regionais e estaduais, seja aqui na nossa base, seja em João Pessoa, na Assembleia Legislativa e principalmente na Câmara Federal. O ministro garantiu que o canal de seis quilômetros será executado ainda dentro dessa obra, com a Queiroz Galvão executando. Porém, para que isso saia do papel, tem que ter um aditivo. E o que é um aditivo? É uma complementação financeira dentro de um projeto de execução de obra que vai contemplar a chegada dessa água até Buquerão. Como eu falei, mas para que a gente possa utilizar essa água de maneira racional e transformá-la em recursos, em finanças, em dinheiro vivo para a nossa região, projetos têm que ser executados agora. Aliás, teriam ter sido executados já ontem, porque pós a conclusão e inauguração dessa obra, o que vai fazer com essa água? Como? Quem vai utilizar? Que projeto? Que povo? E aí, a gente vai plantar o quê? Aonde? Com quem? São várias perguntas, vários porquês que a gente fica se perguntando. Mas é necessário que a partir de agora a gente pense no pós. Pós conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Caso a gente não tenha esses projetos, será mais dinheiro desperdiçado pelo povo brasileiro. Aristênio Marques, Direto ao Ponto.